Funcionário Tolunulo Racing, o Serviço Apoio Sociedade Civil Auditoria Social, oferecerá a Banco Sangue, onde tudo um paciente se deve precisar. Diretor Executivo Serviço Apoio Sociedade Civil Auditoria Social, Sascas, Edwin Duarte Soares Noronha, BA RTTL e Jateteng, atividades doação Rangne, hanesam parte ida, onde comemora aniversário Sascas niang, badala rua, iha semana, iha Timor-Leste. Edwin Duarte Soares Noronha, Fiar Katak, Rangnebe Funcionário Sascas ofrece, bele salva o namaluxira, nebe moras, nye vida. Diretor Executivo ne afirma, Sascas se continua parceria, o Sivite Eli, o diapoiu rambabangku sangue, tambah durante ini estok rang mamuk, dificulta tebes baih iha pasienti sira. Sivite Eli, apoiu sasgas, batidari sida, maka dua saundar ran. Dan tambah itu bocara, kata ke ran, nebe mage itenya hospital sira, aku minus. Pasienti barak tebes, lorong tersisa, mosa, apoiu ran. Dan tambah namak seda, sehari kata keannya, Sivite Eli nos fathindiai kida, in sa hatu bela hal thatidari sara. Ttham namea que tida, nita vou apoiu julipas Sivite Eli, hala on jawan, rake elevenmento ba ran, haus dan hirawa tee, falan dуса, hautinh eita beli fornesiona ran ba eh espital hututu, proberteh kuacienzi little, katun plastik. Chefe Departamento Banco-Sangue HNGV, Cláudio Quintão Fundamenta, durante o Fulangida Racing, Banco-Sangue enfrenta o Stockout Barang, no paciente Sira-NB precisa de um urgente apoio à sua família. Também, para o Fulangida e a instituição Estado, convicções religiosas, agência internacional, no grupo voluntário Sira disponível, onde oferece Sira-Nerang. E aí, nós temos que ativar o Fulangida e a atividade do Fulangida. Entretanto, projeto de atividades do Fulangida, e a atividade do Fulangida, ofrecer o funcionário Saskas, que é o Fulangida Racing, mas o Fulangida Fernanda é o Fulangida. E o Fulangida, eles também ofreceram no Fulangida e o Fulangida, o Fulangida da Fulangida, para a sua família. Antes, Saskas apoio ao Fulangida para o Fulangida, que é o Fulangida Racing, que é o Fulangida do Fulangida e da sua família. Sérgio da Silva, RTT Eli